A Polícia Civil realizou hoje em 18 estados do país uma operação contra a pornografia infantil e a pedofilia. Mil policiais participaram da ação. Nas regiões Oeste e Noroeste Paulista, oito pessoas foram presas. Em Rio Preto, os policiais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão. Durante toda a operação, que começou às seis horas da manhã, vários CDs, computadores com conteúdo pornográfico infantil foram apreendidos. Neste condomínio, na zona sul da cidade, foram encontrados indícios de material com pornografia, mas ninguém foi preso. Segundo o delegado da seccional de Rio Preto, 70 policiais participaram da ação na região, que teve o objetivo de combater o abuso e exploração sexual infantil juvenil na internet. Foi possível chegar em locais, residências, geralmente residências, onde pessoas estavam armazenando material de cunho sexual envolvendo criança ou adolescente, e outros estavam compartilhando esses vídeos. Duas pessoas foram presas por crime inafiançável, já que compartilhavam conteúdo pornográfico infantil na internet. As outras duas podem ser liberadas depois do pagamento de fiança, no valor de 3 mil e 5 mil reais, já que somente armazenavam o conteúdo. A operação também prendeu uma pessoa em Votuporanga, um estudante de 19 anos. Ainda segundo o delegado, todos os presos durante a operação vão responder pelo crime de pedofilia. Então, responde pelo estatuto da criança e adolescente, exatamente, o compartilhamento de material de cunho sexual envolvendo criança e adolescente e armazenamento também. A operação também cumpriu um mandado de prisão em Birigui e outro em Andradina. Em Presidente Prudente, uma pessoa foi presa. Segundo a delegada da mulher da cidade, o homem de 44 anos estava em casa na hora da prisão. Inclusive, no momento da diligência, estava tendo a execução de um vídeo. Um vídeo estava sendo baixado, que caracterizou o compartilhamento. Ele foi autuado em flagrante, portanto, pelo ato de armazenar e disponibilizar. Que coisa, hein? Até o fechamento desta edição, apenas um dos dois presos pagou fiança. Foi o técnico de informática de 59 anos. Ele pagou 3 mil reais e vai responder ao processo em liberdade.